Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Vou estar iniciando mais um vídeozinho aqui para o nosso canal. Esse vídeozinho de hoje ainda é a rotina aqui na casa do meu filho. Ele sai para trabalhar e eu resolvi dar uma faxina aqui na cozinha dele, porque ele tem uma luz que vem arrumar. Mas aí eu decidi, eu mesmo estar arrumando, aí eu vou estar mostrando aqui para vocês. E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aqui, pessoal, temos a geladeira limpinha. Olha aí, limpei tudo. Não sei se deu pra vocês verem, eu já ganhei tudo. Aqui eu organizei tudo. Lá no canto lá tem os negócios que ela mexe com os eventos dela. Isso aqui é massa de pastel. Aqui é os... nem sei o que que é, gente. Massa folhada, duas massas folhadas. Aqui é o negócio dela fazer mistura de leite com gordura e âmbito para sabor ao queijão. Para fazer os trem dela. E ali tá as concedas, a azeitona, tirou a gaveta por ter cabelo. E é isso aí. Aqui em cima eu não coloquei nada ainda, porque eu gosto de esperar, tá? A grudar o gelo primeiro, pra depois se for pegar as coisas e não tá grudando. Aí, então é isso aí. E o próximo eu tá arrumando esse aqui, ó. Pra limpar nesse aqui. Mas não vai ficar pra esse vídeo. Mostra aqui pra vocês como que tá. Porque, como eu falei com vocês ontem, né? Era aniversário do Rian. Ele saiu pra trabalhar. E eu fiquei aqui, mas meu marido... E eu tô aproveitando e dando uma arrumada. Aqui. Aqui também tá essa bagunça que eu mesma fiz. Eu tenho que correr, eu mando, desligar. Eu tiro uns negócios aqui pra... Fui lavando e colocando aqui. Aí, eu vou tá mostrando pra vocês. Eu vou tá mostrando também pra vocês outro quartinho que eu já arrumei. E esse aqui vai ser uma arrumação pro próximo vídeo. O vídeo não ficar muito grande. Então, eu vou tá mostrando pra vocês também o quartinho, a dispensa deles. E é isso aí. E aqui, só gratidão a Deus. Porque, se tem uma coisa que eu não sou muito amante, é geladeira. E aqui nessa casa tem duas geladeiras e dois freezes. Mas, graças a Deus, essa daqui é a que mais usa. E essa daqui só já foi o suficiente pra mim já cansar. E, como disse ela, fica ali com minhas pernas pro ar um pouquinho. Vou assistir um pouquinho meus amigos e depois mãos à obra. Como eu falei com vocês, aqui tem dois freezes aqui, ó. Tem medo de baixar com esse trem. Aqui, ó. Não vou mexer, não. Tem dois freezes aqui. Esse aqui já fica na parte da garagem aqui. E aqui, pessoal, vou tá mostrando pra vocês que eles saíram. Quando já tá todo mundo trabalhar, eu já dei uma organização aqui, ó. Como eu já falei com vocês em outros vídeos antes, né? Ele tinha restaurante com a pandemia, fechou. E agora ele faz eventos. Aí, isso tudo aqui é coisa de eventos, ó. Já limpei tudo. Isso aqui é uma caixa de creme de leite. Porque a minha nora faz salgatos também. E faz ovo de Páscoa. Agora, pro Natal, é eventos, né? Faz comida, assa, coisa. Faz eventos. Aí, eles foram trabalhar. Quando eles chegar... Aqui, tem dois jogos de taça aqui. Olha ali aqui. Quero comprar, já organizei aqui tudo. Porque todos os dois trabalham. E... Domingo, eles vão ter evento. Então, é isso aí. Então, pessoal, esse é o meu vídeozinho de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal pra estar me ajudando. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Beijos pra todos vocês.